oi meninas estou aqui agora eu e leori fala com as meninas e aí se pediram o vlog gente eu digo uma coisa pra vocês é eu tô nos estados unidos é eu tô super feliz de estar voltando venha filho então a gente está indo nós estamos aqui em new york como o nome do aeroporto era que eu falo pra vocês como eu tô gente então eu pensei que ia dar tempo de trabalhar mas não dá e eu vejo a neve e eu vejo que deus é maravilhoso e que eu tô de volta e que eu não acredito eu tô feliz olha o frio não tá tão frio porque eu tô aqui em new york eu ainda tenho mais eu ainda tenho mais feliz uma hora de pai né gente mas eu tô assim muito muito feliz venha rápido cuidado tá filho eu tô feliz é eu acho que quando chegar em bosta vai ser a mesma sensação né o larry vindo aqui em de hawaii ó eu tô aqui o pessoal já falando é diferente a gente se sente realmente é nos estados unidos mas eu amei miami assim é é eu tô emocionada por porque eu tô voltando e a sensação é boa o larry tá falando que é por causa do trabalho do trabalho eu tava achando que o telefone tava chamando tá gente e é é isso eu tô meio nervosa e a alessandra queria vlog então eu tô vlogando né eu tô vlogando pra vocês e agora vou parar um pouquinho daqui a pouco gravo mais um pouquinho pra vocês tá certo um beijo enorme e frio tá gostoso até aqui dentro do aeroporto também e aí me look like i am america caiu tudo um beijo e até o próximo vídeo que é da tchau filho dá um tchau bonito filho vídeo please ok babai gente